Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Vou gritar de chamada Pedindo pra vir embora Vem, meu amor De peça, caridade Vem, meu maratão Vem, meu amor De peça, caridade Canta, passarinho, canta! Oh, de verra, pa, segura! Se eu mesmo escutar O grito daquele chão Ela vai reconhecer Essa voz de quem te ama Se eu mesmo me voltar Juro por nossa senhora Vou prender lá em meus braços Pra nunca mais ir embora Vem, meu amor De peça, caridade Ei, camarão, tô Eu tô dessa saudade Vem, meu amor De peça, caridade 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 Eu também falei Eu sei que ela me esqueceu Desprezando tudo que eu lhe dei Vem, meu amor De peça, caridade 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 Vamos dançar um napadão Não diga não, não diga não Vem amorzinho no salão Me dê a mão, me dê a mão Vamos dançar um napadão Não diga não, não diga não Pois na sua casa não te encontrei E que muitas horas eu te esperei Pois na sua casa não te encontrei E que muitas horas eu te esperei Vem amorzinho no salão Me dê a mão, me dê a mão Vamos dançar um napadão Não diga não, não diga não Vem amorzinho no salão Me dê a mão, me dê a mão Vamos dançar um napadão Não diga não, não diga não Pois na sua casa não te encontrei E que muitas horas eu te esperei Pois na sua casa não te encontrei E que muitas horas eu te esperei Que muitas horas eu te esperei E que todas as horas eu te esperei Que elas me 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 esperei Eu amei a noite, estou aqui com você Impressiva! Tu não me esperei Encontrar que era possível Falar contigo Pra te viver Como eu quero te amar Quero dizer que eu não te amo Vem amor Abraça o meu O que será que você foi embora Porque então Não me diz a mim Sou fruto demais É porque eu te quero Vem querida que eu não me mais Não vai embora Mas por favor Sem Deus estaria Eu não tenho paz Eu não tenho paz Eu sonhei com você Eu ensinava Que ia encontrar Que era possível Falar contigo Pra te viver Como eu quero te amar Quero dizer que eu não te amo Vem amor Abraça o meu O que será que você foi embora Porque então Não me diz a Deus Sou fruto demais É porque eu quero Vem querida que eu não me mais Não vai embora Mas por favor Sem Deus sair Eu não tenho paz Vem querida que eu não me mais Amor Por que eu não venho antes de me encontrar Amor Você arrumou alguém no meu lugar Amor Você já vem muito bem Que eu ainda te amo E agora aqui de novo Eu sempre estou chorando E agora aqui de novo Eu sempre estou chorando 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 Amor, por que que não venho antes de me encontrar? Amor, você é o mortal que vem no meu lugar Amor, você sabe muito bem que eu ainda te amo E agora, e de novo, por você estou chorando E agora, e de novo, por que estou chorando? Ô, três irmãos! Ela com sonorização, segura! Alohava! Em você encontrei carinho, paz, termo e amor Eu já sinto o meu passado, minha mãe, minha dor Não tenho sentido a vida, o amor estava discente O seu pé somou o meu viver, foi o seu pé para sempre O seu pé não vou o meu viver, foi o seu pé para sempre Não diga nada, fique calada Tem medo de me sentar Este jovem maravilhoso Que é mover pra derrubar Sentindo do seu corpo calor A luxura do seu olhar Embriagado do seu doce beijo E este jovem maravilhoso Que é o seu pé que me sentar Não diga nada, fique calada Em vez de me abraço, tem dura E até que me possua E me ama com loucura Nesta vida tem minha vida E me orgulho de prazer O resto de minha distância Eu amava só sua família As meninas da cidade Gostam de vestir assim Pra mim também mais bonita Que as meninas lá do sul As meninas da cidade Gostam de vestir assim Pra mim também mais bonita Que as meninas lá do sul Com rosa no cabelo Pra mim a senhora tá bom De uma dor de um gato lindo Pra agradar o seu amor A menina da cidade Pra não dar um gato lindo Com a moça de babando Ninguém fica amarrado A menina da cidade Gostam de vestir assim Gostam de vestir assim Pra mim também mais bonita Gostam de vestir assim Que as meninas lá do sul Gostam de vestir assim Gostam de vestir assim Pra mim também mais bonita E a senhora tá bom De uma dor de um gato lindo E a senhora tá bom Gostam de vestir assim E uma dor de um gato lindo É uma dor de um gato lindo Cada dor de um gato lindo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto